Pera aí, eu tô ligando pra ele aqui, atende aí, atende aí, ô, olha ele aqui, e aí, e aí rapaziada, e aí, olha ele aqui, bota aí, aparece aí, pô, aparece aí, pô, liguei, olha aí, olha aí, aparece aí, bota a mão na frente não, troca ideia com a gente aí, pô, e ele desligou, ele desligou, ele saiu, ele saiu, aaaah, manabudo, tá, tá ferrado, tá ferrado, se fudeu, fudemo o hack, ó, olha o número aí, rapaziada, todo mundo ligando, mandando mensagem o dia todo, fudemo com o hack, ó, liga, mano, manda assim, miúpa, manda a mensagem inteira pra ele, miúpa, fala assim, eu te dou a máscara da caveira, miúpa, meu amigo, já era, viado, já era, já era, já era, meu amigo, já era, mano, geral, ele tá respondendo o jogo, não chama ele pra partida aqui, qual é, e aí, extermindo, e aí, extermindo, Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, Tô desgraçando a calma, rapaziada, tá ferrado, mano, tá ferrado aí, mano, tá ferrado aí, mano, beleza? Tu sabe que tu desgraça o jogo com o hack, né, mano, sabe que isso é erradão ou não? Tô obrigado, mano. E por que tu usa o hack? Fala pra gente aí. Eu, eu usei o hack, vou te falar um pouquinho. Não, peraí, 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 tá falando aqui, tá falando aqui. Perdi minha conta do nada, não tô usei nada na minha vida, aí, minha conta do bandido. Aí, tipo assim, aí tu falou assim. Aí o cara já é humilde, o cara já é humilde, não tem dinheiro nem pra porra, porra do Gifo de Cádio pra atualizar o papo. Tu não tem nada, tu não tem nada, vou te dar um presente então, aí, mano, tu vai perder a tua cama, vou te dar um presentinho aí, então, ó. Não, calma aí, peraí, relaxa aí, peraí. Tá, peraí, peraí, peraí. Aí, aí, aí a Garena banha a conta do cara, sabe desse porquê aí? Mas tu acha então que a Garena, ela tava de perseguição com você, e tipo assim, ela pegou e a baniu, baniu, à toa, do nada. Mas tu tá usando o hack, eu tô vendo você de hack aqui. Tô usando o hack porque eu, perdi minha conta, vou jogar a conta, vou fazer outra conta, porra, não tem como. Mas não adianta, cara, mas tipo assim, você... Eu peguei um boleto aqui sem querer, pra você usar hack, você tá me prejudicando, você tá sempre me prejudicando, não tá adiantando ninguém, não adianta você perder uma conta e usar hack. O outro, o outro acho que é causado, é isso aí que você tá falando pra mim. Não, o outro aí é, o culpado é a Garena, porra. Não, tem que entender tão bem. Não, porra, mas a Garena não tem culpa, eu nunca vi ninguém tomar ban à toa no jogo. A Garena quer ganhar dinheiro, ela não quer banir as pessoas à toa. Pois é, agora vem aí, agora eu não sei porque eu tomei ban, não sei se foi porque jogaram de hack comigo, eu não sei. Não, não, olha só, você é hack. Inicia a partida aí, mostra pra gente esse hack que funciona aí, entra aí, gato, entra aí, gato, na pançala aqui. Olha só, vamos ver como é que funciona aqui, rapaz. O cara agora aqui, o cara é parceiro, gente boa aí. Vai ensinar a gente como que funciona aqui, mano. A motivação de um hack. A motivação de um hack aí, mano, o depoimento de um hack aí pra você. Pra você que é aquele padô aí, ó, bota meu canal na descrição aí, seu vagabundo. Eu conto na vida que vocês conversaram com um hack. Cadê o gato? Tá aí, gato? Tô. Entra aí, pra gente entrar na cara aqui. A gente vai se matar e a gente vai ver a movimentação. Eu quero ver você matando 30 na partida aí, mano. Vai falar ele pra jogar o fino aí. Não, tentar não, joga o fino, que eu já entendi o teu motivo. Eu não concordo com você, tá ligado? Você, eu acho que é errado você usar hack. Acho não, tenho certeza que é que você tá prejudicando geral. Eu também acho que é errado, pô, mas como é que eu vou jogar agora? Não, você cria uma conta e joga, mano. Não precisa você meter hack, tá ligado? Aí, aí eu vou fazer tudo de novo, hein? Tudo de novo? Tinha muita coisa naquela furra lá da minha conta. Ó, ó, pega aí, pega aí, pega aí pra tu usar uma arma aqui no lobby. O hack funciona no lobby também, como é que funciona esse hack aí? Não, não dá nada, não. Porque essa conta aqui vai ser bonita, não é? Pagar um boleto aqui. Dentro da minha conta, digitei senha no banco, ou será? Digitou o quê? Digitei senha no banco. Aí pagou um boleto do nada? Paguei um boleto aqui, já tá... Então, ô, oi, 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 oi. Rapaziada, vocês estão pedindo o meu número lá, ele, esse número que eu uso pra ligar mesmo, mano. É o número fakezão que eu tenho aqui, que é moda avião, sei lá. Eu só ativo ele só pra poder mandar mensagem pra esse pessoal. E você já foi com o presidiário, já foi com ele, é um número lá. Então, vai perder tempo. Pede o hack, o cara que é melhor, usa hack logo aí, todo mundo aí, pra perder a conta e ficar assistindo nossas lives o dia inteiro, sem conta. Então, vamos embora. Ô, gato, vai entrar na sala aqui, gato, pra gente ver o depoimento do extermínio. Vai entrar na sala aqui, não? Não, não, pode jogar aí, mano. Eu tô mudando a cena, meu amigo. Tá, então começa aí o extermínio, começa aí, meu parceiro. Inicia a partida aí. Não, mas é a transformação, pô. Bota aí. Não, pode começar, tira a transformação aí, extermínio. Tá, peraí. Isso não tá acontecendo na hora. Vai, começa aí. Quando a gente... Mano, você tá me dando a oportunidade de achar um hack e me falar como o hack funciona pra gente... O que a gente pode fazer pra conseguir matar um hack? Fala aí pra gente, como que o hack morre? O que o hack faz com ele dar uma moda aí que buga o hack? Pergunta as dificuldades. A dificuldade, quando você volta o hack aí, é só alegria ou tem algo que a gente pode fazer pra tentar matar o hack fácil. Tem alguma coisa que buga. O que a gente pode tá fazendo aí? Dá uma dica pra gente aí do que usa. Tem que ficar os quatro espalhados pra pensar aí, você viu? Lança também e mata. É, mano. Tipo assim, tá ouvindo aí ou o extermínio? Eu acho que tem que voltar. O extermínio tá aí? O extermínio tá aí? Extermínio. Deve estar ativando essa parada. É, deve estar ativando essa parada. Ô extermínio, tá aí, viado? Tô aqui, eu acho que tá. Então, me tira uma... Tira o horário de seguir. Qual é... Qual o... O que que as pessoas dizem pra você quando você joga com aleatório e o pessoal descobre que você é hack? Eles acham que você joga muito e eles percebem que é um hack? Não, é, dá de perceber. É só por... Porra através da parede. E tu nem liga, tipo assim, ah, dane-se, tu meteu o hackzão. Ah, não, eu tô não vendo. Eu tô ouvindo aí que tu é... Tu é um cara pai de família, né? Tu tem filho aí, ou irmão, ou irmão, ou irmão, é o quê? É meu filho. É teu filho? Não. Mas, tipo assim, se tu jogasse na moral, em paz, tá? Nada aconteceu. Teu filho aí usasse hack, tu apoiaria ele também ou não? Tu reclamaria, pô, qual é, filho, isso é errado e tal? Negativo. Por quê? Tu deixaria, não? Não. Não apanhava, não. Não apanhava, tu deixaria ele usar de boa? Não, eu não deixava, não. É porque, tipo assim... Não é certo, né? Não é certo, não. Ó, tem uma arma aqui, tem uma arma aqui, ó. Deixa pra ele, deixa pra ele, eu vou falar. Olha, tá de boa. Já pegou, ó, tem um cara com a gente aqui, ó. Vai matar ele. Mãe pro cara, mãe pro cara aqui, ó. Bora, bora. Descento e dano ele, senhor. Vai, maldito, vai me dar uma só, esse porra. Boa. Aí, ele tá dentro do motor, senhor. Vai, Tim. Mostra aí, mostra aí a ação do hack. Quebrado. Ó, ele segue sozinho, Tim, quando você atira, como é que é? Ele segue as pessoas sozinhas, eu tiro. É, ó. Já tá matando, já, esses suquinhos aí? Não. Larga o aço daí, já é pra largar o aço não daí? Tem que aparecer? Não, se eu atirar daqui, eu... Mas, mas, quando você dá um soco, ele vira pro cara sozinho, dá um soco aí. Ah, ele... É. Ó. Ó. Eita, então, quando tu larga o aço, ele vai até matar. Caramba, né? Que doideira, viado. Olha que desgraça no mundo. E lá, deu debaixo até. Muito apelão, mano. Revolucionário. Tu sempre usou hack? Ou tu é a primeira vez que tu usa o hack com o hackudão? É a primeira vez que eu uso. Quer dizer, eu já usei, mas eu tenho aqui já a terceira conta que eu uso. É a terceira conta que foi banida? Leva quanto tempo a ser ban uma conta aí, quando tá usando hack? Até agora eu uso duas vezes, só. Dois dias. Tipo assim, tu mete dois dias de hack no terceiro e já era? É, outro dia quando eu uso, já tá eliminado. Aí tu cria outro e pega mestre um dia, é isso? O que cê faz? É, outro dia de manhã, mas uma hora eu já tô mestre. É porque eu não joguei, eu não tô jogando muito já direto não. Entendi. Mas você já tá mestrão também, né? Tipo assim, é só buiá até o talo. Pega dez tickets de ranqueado ali e dez buiazão seguindo. Aham. Mata esses caras aí pra ver a reação deles. Vai lá matar eles lá, mata lá. Vai lá arregaçar os caras. Mas vai no sapatinho, vai por baixo, pô. Vai aí. Ah, esse suquinho, você dá pra saber onde o cara tá, no caso, né? Ele tá na escada, ele tá na escada. Ó, arregaçou. Arregaçou. Sai do aberto, tu vai morrer, viado. E se tu largar o dedo, ele vai matando todo mundo que tá na reta. Meu aberto. Olha isso, rapaz. E vai só fuzilando. Dá um suquinho pra ver onde tem mais um próximo, suquinho. Tá aí, tá aí? Eita. Eita. E agora que não tem mais ninguém perto, você dá um suquinho. Acontece o quê? Aí ele não abre, não. Sobe. Tá muito perto, no caso. Qual o bug que tem do hack aí que a gente pode tá vendo pra poder, tipo, desgraçar? Ferrar com hack. Deixa eu ver aqui. Tipo assim, que eu quero ferrar com hack. Tem, tem um teletransporte, pô. Ah. Como que, ah, como que é que teletransporte? Ele fica invisível ou você escolhe no mapa onde quer ir? Como é que funciona? Não, eu fico, eu fico. O meu corpo tá aí, né? Sim, eu tô vendo ele paradão aqui, tá paradão. Pois é. Aí eu vou, vou correr aqui, eu tô correndo aqui perto da partidória. Eu vou desativar aquilo na gola. Ah. Ah. Ah, então tu sai andando, só que é invisível. Isso. Mas é bom sempre te esconder aqui dentro do negócio, porque se os caras vir lá, vão matar. Aí geralmente eu me escondo aqui dentro do negócio, aí ativo o negócio aqui, que é pra ir fora dali. Aí. Como que tu foi eliminado aí? É porque aí é o único lugar que elimina nós dentro desse negócio. Entendi. Mano, eu vou te agradecer aí, mano, por ter mostrado o racudão aí. É, o bagulho é doido. Pedir pra você não usar mais não, que atrapalha pra caramba a gente, mano. Mas eu sei que não é culpa tua, né? Tu que cria, tu é usuário. Quem fode é quem cria o hack. Vocês só dão uma fodidinha, tá ligado?